Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Trópico 6. Estamos aqui pessoal em Ilha Quadrada, nosso 11º episódio nessa série e já chegou uma missãozinha aqui, na verdade a gente completou. Então a gente vai pegar 5 posições aqui dos ambientalistas que já vai subir para 75% aqui nosso apoio. No último episódio pessoal, a gente chegou ali no 1 milhão, agora deu uma caidinha porque a gente teve alguns gastos, mas já subiu novamente. E aí eu falei para vocês que agora o nosso objetivo era tentar ir lá para a era moderna, ou pelo menos começar aqui os trabalhos para a gente conseguir ir para lá. Se vocês puderem pessoal, antes de mais nada, deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais, também considera se tornar um fulano o nosso clube de membros aqui do canal. Queria agradecer também a todo mundo que comenta por aqui, ajuda bastante e também ajuda muito aqui para a gente divulgar um pouco mais o nosso canal e nossos vídeos. Então vamos nessa pessoal, vamos já começar aqui com o programa nuclear, a gente precisa ter aqui o programa nuclear e existem algumas construções que a gente pode colocar, que é esse aqui, permite a construção da bomba que impede todas as superpotências de nos invadirem e pode ser usado também em teste para trocar relações, aprovações e tudo mais. Então a gente vai, e a gente tem também o programa espacial, né? São duas construções, são duas construções únicas. Esse aqui é o nuclear, né? Que vai dar meio que uma certa segurança, né? Uma falsa segurança, falsa sensação de segurança. Mas de qualquer forma, vamos comprar aqui, é bem caro, mas a gente vai colocar. E a gente podia colocar, né? Por aqui, assim, perto da nossa usina mesmo, só que aqui, como a gente tinha visto, né? Tem um lugarzinho ali de... tem duas jazidas aqui, né? Aliás, tem até uns barracos ali que a gente precisa depois dar uma olhada. Eu queria fazer numa área um pouco mais isolada, né? Ou a gente podia vir para o lado de cá, ou então eu vou colocar nesse morro aqui, a gente pode separar, né? Essa área, e aí a gente deixa uma área mais focada nisso só. E aí a gente pode até puxar uma ruazinha por aqui, então é isso que a gente vai fazer. Vou colocar mais ou menos por aqui, e aí a gente passa a rua para o lado de cá. Que, teoricamente, né? Deveria ser uma coisa super restrita e tudo mais. Então, acho que justo, né? A gente colocar por aqui. Beleza, depois a gente faz uma decoraçãozinha aqui, põe alguma coisa diferente. Vamos deixar construir. Provavelmente a gente tem que construir isso e depois fazer algumas ações, né? O jogo é sempre dessa forma. E aí, então, continuando, né? Tô dando uma olhada aqui, ó. A gente tá com um probleminha aqui na nossa serraria, que a gente tá sem toras, né? Mesmo tendo aqui, ó, eu acho que tá faltando uns rapazes aqui de transporte. Então, vamos pegar e vamos colocar nossos transportadores. Eu vou colocar um aqui. E esse aqui eu já vou mandar construir rápido, né? Até já chegou ali. Mas uma coisa que é importante a gente vira é adicionar aqui o segundo período, né? Adicionar mais vagas aqui de emprego. E a gente podia depois dar uma aumentadinha por aqui, pra gente colocar mais algumas casas. Eu tava pensando em continuar essa parte aqui. E aqui a gente podia ter essa ruazinha, né? Beleza, assim a gente já vai dando uma melhorada aqui nesse aspecto. Aqui tem alguma coisa, né? Deixa eu dar uma olhada o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem ouro, né? Que, aliás, a gente já podia começar a pegar. Nem que seja pra guardar. Eu vou pegar ele aqui, então. Vamos colocar uma mina, né? Nessa área, que assim a gente não perde esse ouro aqui. Senão eu ia esquecer e acabar construindo coisas por aqui. E a gente podia até colocar aqui no nosso depósito, né? Tá bem longe. Mas a gente armazena aqui urânio. A gente armazena carvão. E eu vou colocar aqui pra gente armazenar também os... Esse ouro. Acabamos de completar aquela missãozinha de máscaras. É boa, né? A gente tinha aqui uma de exportação. Acho que a gente vai... Ah, eles querem dose de cura aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos ver se a gente tem ainda a dose de cura, né? Senão a gente cancela, mas eu acho que a gente ainda tem a dose de cura aqui. Tá pagando bem. E eu só vou colocar 500 aqui, porque 3 mil vai demorar demais. Mas como eu tava falando aqui, a gente vai colocar ouro. Beleza. E aqui, por enquanto, eu não vou permitir o processamento. Só vou armazenar. Se bem que dá pra gente permitir, sim. Quando a gente tiver a nossa fábrica. Beleza. Tá construído aqui, né? Nossa mina de ouro. E vamos colocar umas casinhas por aqui. Uns apartamentinhos, né? Pelo menos uns dois aqui. Aproveitar que a gente tem bastante... A gente já construído algumas coisas aqui, né? Construímos... Uma mercearia. Uma clínica. Podia ter também, né? Uma igreja por aqui. Acho que eu vou colocar ou uma igreja ou uma capela. Dessa vez, eu vou colocar a igreja aqui. Infelizmente, não cabe, né? Nesse espaço. Aliás, já tem aqui, né? Vamos deixar. Eu só queria colocar... Ali já tá pra diminuir o tempo de visita. Beleza. E aí, eu queria aproveitar, ó. A gente tem esse espacinho aqui. Ó, aqui, né? Ele diz pra gente, né? A gente tem que ter o programa nuclear e desenvolver uma bomba nuclear. Então, é isso que a gente precisa fazer pra passar aqui de era. Beleza, pessoal. Temos já, né? Nosso programa nuclear. Aqui, eu vou pegar também as posições ali dos militaristas. Dinheiro pra gente não estar sendo um problema nesse momento. Estamos com um milhão ali. E agora, a gente precisa ter a bomba, né? Então, a gente vai ter que vir aqui, ó. E clicar aqui, né? Pra construir a bomba. Mas, a gente tem que esperar aqui liberar, né? Vai custar 10 mil e 5 mil de conhecimento. Eu acho que a gente não tem, né? A gente tá só com 143 aqui de conhecimento. Então, a gente vai ter que gerar mais conhecimento. E aí, o que a gente pode fazer, né? Pra gerar mais conhecimento. A gente pode colocar mais um do... Mais uma parte aqui, né? De mídia e educação, né? Uma faculdade, não. Era um laboratório de pesquisa, que eu acho que a gente até já tem. Mas a gente podia colocar. Ele gera muito conhecimento. Então, vamos colocar. E precisa de 75 ali de energia. Eu não lembro se a gente colocou, mas eu quero aproveitar e ver se tem um espacinho, ó. Beleza. Aqui tem também. Aqui podia ter, tipo, alguma casinha, né? Alguma coisa pra galera que vai trabalhar aqui, né? No programa nuclear, aqui no nosso laboratório de pesquisa. A gente podia fazer uma quadra aqui com essas coisas. Que seria, né? Essa parte mais governamental mesmo. Acho que eu vou fazer. Vamos continuar reto aqui. Pelo jeito, aqui também, ó. Tem alguma... Aqui, ó. Tem bastante ouro, né? Tem duas partes aqui com ouro. Uma outra aqui com ferro também. Ouro aqui. Então, essa parte que a gente escolheu tem... Seria, né? Uma outra área aqui pra gente fazer outras coisas. Mas como a gente tá fazendo tudo meio próximo aqui... Aos poucos a gente vai indo pra outros lugares aqui da nossa ilha. Então, não tem problema. Vamos colocar ali. E aí eu tava falando que a gente podia colocar algumas casinhas aqui, né? A gente podia colocar apartamento ou mesmo casa. Acho que eu vou colocar umas casas por aqui. Colocar nesse espacinho aqui que sobrou. Beleza. Vamos esperar ali construir. E aqui também, né? Continua com alguns barracos e tal. A gente vai continuar. E vamos aumentar aqui essa parte. E aí a ideia é que depois, né? A gente consiga ligar essa parte aqui, né? Essa parte da nossa cidade com essa outra aqui. Acho que eu vou fazer isso. Vou colocar por aqui. Beleza. Com uma curvinha ali. E aqui, então, a gente vai colocar mais algumas casas. E seria bom ter um metrô, né? Nessa área. E um metrô aqui que a gente já tem, se eu não me engano. Beleza. Tô construindo mais alguns prédios aqui. Vamos ver se a galera vai ficar de boa e vai sair ali dos barracos, né? E aí depois aqui, aliás, né? A gente podia até aproveitar e ver se tem alguma parte de plantação que fique bom por aqui. Pra gente dar um bônus aqui pra essa área. Mas tá meio fraco, né? Essa área não é muito boa, não. É só banana que é mais pra esse lado aqui. Aí ficou um pouquinho melhor. A gente podia até colocar, ó. Beleza. Aí qualquer coisa aqui a gente põe alguns ranchos, alguma coisa desse tipo. Agora é esperar essas construções. E tá faltando aqui... Tá faltando tabaco, né? Tabaco tem sido um problema. Mas, ó. Fizemos aqui a dose de cura. Beleza. Mais uma aqui que tá feita. Vamos olhar pra ver o que a gente pode agora exportar também. Banana, né? Tá pagando bem, ó. 71% aqui acima. Tecido também. Eu vou colocar cacau dessa vez aqui. Só pra gente cumprir alguma coisa. E vamos pegar 10 imigrantes aqui pra gente. Que é sempre bom esses imigrantes, né? Eles já são educados e tudo mais. E aqui também já tem um outro barraco aqui. Vamos colocar algumas... Tentar colocar um apartamento aqui, né? Bem em frente. Não era muito o que eu queria, né? Mas eu vou colocar então aqui. Aí aqui se couber algumas casinhas, né? A gente vai colocar também. Cabe uma casa de campo aqui. Mais uma aqui. E acho que dá pra gente colocar uma decoraçãozinha aí de um por um nessas áreas. Beleza. Agora é esperar um pouquinho ali eles construírem. Temos bastante construções aqui, né? Tem essa parte, essa outra. Acho que eu vou colocar mais um construtor aqui também. Vou colocar uma construtora aqui em cima. Mas já que a gente tá usando, né? Essa parte aqui. Então nada mais justo... Nada mais justo do que colocar aqui uma construtora. E pra essa mina aqui de ouro, né? A gente podia aproveitar e a gente podia colocar aqui uma indústria que a gente ainda não tem. Que é a joalheria. Ela vai dar bastante dinheiro pra gente no futuro. Ela vai processar o ouro pra produzir joias. Ela não precisa de energia. É uma coisa bem tranquila. E daria pra gente colocar bem colado aqui, ó. Ou um pouquinho aqui pra esse lado, né? Acho que é melhor aqui que tá um pouco mais longe das casas. Esses apartamentos que a gente tem, eles estão bem tranquilos. Mas eu vou dar uma olhada aqui no nosso almanac. Pra gente ver os sem tetos, né? Sem tetos só tem bastante gente que não tem casa que é pobre. Então a gente precisa pegar e colocar residências ali pra eles, né? Então deve ser provavelmente aqui, ó. Os alojamentos. Eu vou colocar um alojamento aqui. Precisava colocar algum alojamento aqui nessa área. Colocar um por aqui. E colocar alguns aqui também, né? Pra galera que tá por aqui. Beleza. Vamos esperar agora. E eu vou aproveitar que a gente tá precisando aqui de tors e tudo mais. Eu vou colocar uma fabriquinha aqui. Pra ver se a gente pega. E aqui vai ter que ter um transportador também. Que eu acho que a gente só tem esse. Acho que só esse aqui tá de boa mesmo. Não precisa de... De mais nenhum. E aqui, pessoal, nosso laboratório de pesquisa foi construído, né? Tem algumas casinhas aqui, ó. Que até tem gente morando. Tem duas casas livres. E aqui agora a gente vai ter que esperar lá ter os 5 mil de conhecimento. Pra aumentar o conhecimento, né? A gente podia até tirar essas outras pesquisas que a gente tá fazendo. Mas como a gente tá jogando, né? Sem muita pressa e tal. Então eu vou deixar... Vou deixar rolando aqui. A gente só precisa produzir mais, né? Daria pra gente colocar, inclusive... Mais uma parte aqui de mídia e tudo mais. Que é a biblioteca. Que ela também gera conhecimento. E ela é bem baratinha pra gente. Não vai custar muita coisa. Eu vou colocar ela bem aqui na entrada. Esse é um episódio que a gente tá investindo bem aqui, né? Pra gente ir rumo ao progresso ali. Esse aqui ele quer que a gente produza 3 mil urânios, né? E não vai dar tempo porque a gente já tem esse outro aqui. Claro que eles vão ser cumulativos, né? Mas eu vou descartar. Vão perder 2 de posição ali com os militaristas. Não tem problema. Uma coisa que eu quero fazer aqui, ó. Na parte de comércio, né? Na parte de bens e preços. Eu não quero exportar o ouro, né? Vamos manter esse ouro aqui pra gente. Todos esses bens ali, né? Que são bens que acabam em algum momento. Eu não gosto de mandar embora, né? A gente fez isso também ali pra urânio, se não me engano. Ó, urânio aqui também, ouro. Depois níquel, né? Que a gente vai pegar em algum momento. Também vou tirar. Ferro também vou tirar. Carvão também. A gente vai perder um pouquinho de dinheiro, mas a gente nem ganha tanto assim. Os demais aqui eu vou deixar normal como a gente tá fazendo. Essa outra, né? De dose de cura aqui que a gente colocou. Ela tá indo. Tá indo devagar, mas tá indo. 131 meses até agora. Charutos também tá indo aqui. Cacau que a gente colocou. Eu acho que cacau foi meio que um erro aqui que eu ter colocado. Porque a gente nem tem muita... Muita produção aqui de cacau. Vou ter que investir nisso agora, que era algo que eu nem tava querendo. Mas... Vamos colocar, né? Tem um espacinho aqui livre. Eu adaria pra gente colocar. Ou por aqui. Quanto que fica, hein? 63. Tá bem ruim, né? 79, na verdade. Vamos ver por aqui. Se a gente colocar como que fica. 91. Tá sendo melhor colocar nessa parte aqui, ó. Do que ali. Então eu vou colocar aqui mesmo. Depois, se a gente tiver alguma coisinha, a gente coloca nessa área aqui. Vamos ver se tem alguma que tá boa aqui. Ó, abacaxi tá legal. A gente vai pegar 98. Açúcar também. Vou colocar, então... Abacaxi mesmo. 98%. 98%. Tá ótimo. E essas duas eu vou construir rápido. E a gente vai fazer aquele esquema, né? De multicultura, pra gente não perder. E vamos passar aqui, ó. Diminuir a manutenção de fábrica. E nessa outra aqui, ó. Aumentar a eficiência de plantação. E diminuir a manutenção também. Não vai ficar das melhores. Ó, 88. Essa aqui vai ficar um pouco menos. Mas a gente vai conseguir. Nessa aqui eu vou pagar um pouco mais, pra gente atrair mais gente aqui. E eu tava vendo, pessoal. Aqui fica bom também, né? Se a gente colocar um rancho desses. Também vamos construir rápido aqui. Bem baratinho. E aí eu acho que com alguma especialização dele. A gente consegue aumentar a eficiência aqui. E acabamos exportando aqui o nosso rum. Ganhamos uma boa grana. Vou colocar mais algum aqui. Ó, a gente já tem joia, né? A gente pode colocar. Vai demorar bem pra gente exportar essas joias. Mas eu vou assinar pra gente ver depois se vai funcionar. E eu aceitei lá sem antes construir, né? Nossa, nossa joalheria aqui. Vou construir rápido, beleza? Já tem gente por aqui. E pediram aqui pra gente fazer mais uma rota ali de exportação com o bloco oriental. Por dose de cura. Beleza, vou aceitar. A gente só vai esperar a gente acabar algumas... Algum desse, né? Que a gente já tá fazendo. Assim que acabar, a gente vai pra ele. E já tem esse outro, né? De dose de cura aqui. A gente vai ter que pegar mais um. Se bem que não, né? Dá pra deixar aquele lá rolando. Aí quando acabar, a gente já vai ganhar ali. E vou aumentar um pouquinho o tempo, né? A gente tá chegando em 1970. Então, de fato, acho que já é um ponto importante aqui pra gente ter o nosso programa nuclear. E a gente tá com 977. Aí eu quero aproveitar, então. Vamos aqui no pesquisa, ó. A gente já gastou. Eu nem consegui tirar aquele outro. Vou tirar esse. E vou deixar rolando esse aqui. E aí a gente não vai fazer mais nenhum, né? A gente vai gerar todo o conhecimento. Agora é pra focar aqui no nosso programa nuclear. E vamos ter eleições, né? Quando a gente passa a ter eleição aqui, cai um pouquinho nossa aprovação mesmo. Mas tá tranquilo. A gente vai fazer um discurso aqui maravilhoso. Eu ia colocar que a gente tá cansado. Mas eu vou colocar aqui. A gente vai reconhecer, né? Um problema por moradia. A gente vai elogiar. Nossa, a gente tá mal aqui, hein? Com os religiosos, principalmente. Eu vou elogiar eles aqui. Estamos só com 31. Culpar superpotência, né? A gente tá bem com as duas. E a gente vai prometer melhoria aqui por moradia também. Vamos fazer nosso discursinho lá. Vai ser o primeiro, acho que, nesse nosso palácio aqui, se não me engano. E já estamos lá falando, né? Vamos deixar a gente falar. E aqui, né? Eu tava colocando alguns parquezinhos. Vou colocar mais dois aqui. Aproveitar que a gente tá falando, né? A época de eleição, a galera aproveita aqui e faz as suas construções. Beleza, né? Então agora a gente meio que finalizou essa partezinha aqui. E ainda tem aqui, né? Aqui eu acho que tá meio fraco também de beleza. Ó, tá bem ruim, né? Então vamos colocar por aqui. Essas construções, né? Elas não são muito boas. A gente até poderia ver se dava pra eletrificar. Nessa aqui, ó. Eu vou pegar do Marco Moreno aqui pra gente pegar... Construir um cortiço, né? A gente tava fazendo, eu acho, alguns. Mas já foi construído, né? Então a gente vai colocar mais um. Na verdade é esse aqui, né? Que a gente precisa colocar que eles vão empilhando gente ali. Tô tentando encontrar um lugarzinho aqui. Eu vou tentar colocar um por aqui, assim. Eu acho que por aqui. Aqui não vai ficar bom porque tem os nossos moás. Acho que eu vou colocar um por aqui, ó. Beleza. E aí aqui a gente vai tentar passar uma ruazinha. Vai ser meio que uma rua sem saída mesmo. E a gente põe alguma coisa ali depois quando a gente... Presidente, eu sou inspirado. Aqui, né? Daria pra colocar uma taverna, por exemplo, bem aqui atrás. Aqui cabe uma casinha também. Vou colocar algumas dessas casas menores. Beleza. E aí ali naquele espacinho que sobrou, a gente vai colocar um parque desses. E aqui acabaram, né? Nossas pesquisas. A gente tá produzindo 11 aqui. Eu não vou colocar, então, mais nenhuma pesquisa pra gente focar ali no nosso programa nuclear. E aqui é um ponto importante, né? Seria bom ter mais bibliotecas espalhadas aqui pela cidade. Porque ajuda muito o desenvolvimento, né? Pra... Pra gente conseguir mais pontos ali. E conseguir produzir rapidamente esses conhecimentos. E usando pra liberar ali as pesquisas e tudo mais. E eu tô pensando em colocar um jornal pro lado de cá. Que a liberdade aqui não tá muito boa. Acho que aqui seria uma boa. Que a gente atinge toda essa área. E aqui a gente vai encher que tava lotado já. Beleza. Construímos. A gente vai pegar cinco posições aqui dos comunistas. Pra gente subir, né? A gente tá com 74. As eleições estão se aproximando. Nada mais justo do que a gente pegar todo o apoio possível aqui. Ó, já estamos com 1.600, né? Deu uma caída aqui de conhecimento. Provavelmente a gente tá sem todo mundo trabalhando. E a gente tá sem um ministro aqui do interior, né? Tava vendo? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui o... Religiões comunistas ou ambientalistas? Vou dar uma lidinha aqui. Eu vou pegar a Beatriz Navarro aqui. Que ela vai aumentar a qualidade de trabalho em dois. Vai ser bom em todos os trabalhos, né? Então isso vai ajudar bem aqui a gente conseguir nosso apoio. E aqui os industrialistas falaram pra gente emitir o decreto de desenvolvimento urbano. Eu vou aceitar porque eu quero construir um pouquinho mais de casas aqui. Então vamos aqui nos nossos decretos. O desenvolvimento urbano é aquele que a gente já costuma fazer, né? Ficar valendo por cinco anos. Então é bom. A gente vai pagar pouquinho aqui. E vamos pegar mais cinco posições deles aqui. Já estamos aqui com 3.700, pessoal. Então tá quase. A gente colocou também, né? Um jornal aqui pra melhorar um pouquinho a liberdade aqui. E acabou também uma das nossas rotas comerciais. Então eu vou ver alguma outra aqui pra gente colocar. Uma coisa que é legal ficar revezando, né? É não pegar somente de uma superpotência. Então dá uma ajustada. Pegar duas de cada. Três de uma. Uma da outra. Agora a gente vai ficar com duas e duas. Em algum momento, né? A gente vai ter que... Vou permitir aqui que os caras votem livremente. Mas em algum momento a gente vai ter que pegar uma das nossas... A gente vai ter que construir, na verdade, mais uma fábrica ali. Onde a gente produz as... A cura, né? Que se eu não me engano é aqui que a gente faz. Tá meio devagarzinho, né? A gente tá com uma boa eficiência. A gente pode ganhar estoques aqui. Não vou colocar. E agora tá rolando uma crise de petróleo no mundo, né? Então tem uma alta aqui no preço. Se a gente não produz ainda petróleo. Mas plástico, sim, né? Plástico aumentado em 30%. Os preços de carros e barcos são reduzidos em 20%. Ou seja, a gente tava fazendo uma graninha, né? Com essas duas coisas. Esses vão ter um custo menor agora. E a gente vai receber um pouquinho menos. Mas eu tava dizendo aqui, ó. Da dose de cura, né? A gente até tem essa aqui. Que a gente produz duas. A gente podia remover aqui. Aumentar em quatro posições. Aumentar a eficiência em 50%. Isso aqui seria ótimo, hein? Não pros empregos, né? Mas pra gente subir aqui. A gente iria com uma eficiência muito alta. Remove quatro. Aumenta em 50%. Eu vou colocar. É automatização aqui. E aí quem ficou vai receber mais. Vai ser o nosso trato. Aqui fomos eleitos, né? 1.043 votos. Aqui fomos muito bem eleitos. E agora a gente pode mexer aqui nas nossas constituições. A gente não passou esses outros, né? Porque a gente precisa chegar lá nos tempos modernos. Vamos continuar com essa nossa constituição. Mas teoricamente aqui, né? A gente aumenta a eficiência. A gente vai produzir bem mais, né? A gente tá com bastante estoque aqui. De açúcar. Mas deu uma parada aqui. Tem uns carinhas que estão... Eles estão meio longe, né? Aqui seria um bom lugar também, né? A gente tem esse ponto de ônibus. Que acho que ninguém mais tá usando. Mas por aqui seria legal ter o metrô, né? A gente tem esse aqui. E a gente tem esse outro. Ah, beleza. Tá bem coberto aqui. A gente não precisa ter mais, não. Ninguém mais quer andar de ônibus, né? Na nossa cidade. A gente tem um outro aqui. Por aqui poderia ter um. Eu tinha falado que eu ia colocar um aqui, né? A gente tem esse aqui. E a gente podia ter um metrozinho aqui, né? Pra galera que tá trabalhando nessas regiões. Eles têm que vir a pé, né? Até esse metrô aqui de baixo. Então eu vou colocar um aqui que vai ajudar bem. E dá pra ver, né? Como eles priorizam mesmo esse tipo de transporte. E a gente fez aquela promessa lá, né? De moradia. Agora ficou pra 64. Vai ser bem difícil a gente conseguir atingir isso aqui. Mas eu tava falando sobre o metrô. Vamos colocar então um aqui. Que aí a galera não vai precisar descer tanto ali, né? Então aqui a gente podia colocar algumas casinhas também. Colocar uns alojamentos, ó. Bem aqui. E aí pra melhorar esse alojamento, o que a gente podia fazer, né? A gente tem um esqueminha aqui dos alojamentos. Que aumenta a eficiência. Mas precisa de 8 MB aqui de... A gente precisaria pra energizar tudo. A gente precisaria de 512 aqui. Que não vai dar. Então uma das coisas seria começar a trocar. Aqui a gente precisa evoluir, ó. O decreto na separação de resíduos. Vou aceitar e depois a gente vê. Tô aceitando tudo aqui. Mas aqui, né? A gente precisa desses carinhas, ó. Eles são pobres, né? Então é o que... Pra eles morarem aqui é o que pega, né? Todos esses, né? A gente podia investir um pouquinho em educação. Mas também no próximo episódio. Mas pessoal, pra esse vídeo era isso. Então já falei bastante. A gente concluiu aqui mais uma. Deixa eu ver se tem... Eu vou colocar esse de barcos aqui. E eu vou colocar mais. Se bem que não tá pagando tanto a mais, né? Pra gente colocar. Vou colocar esse normal aqui mesmo. Mas como eu tava falando, pessoal. Por esse vídeo era isso. No próximo episódio. Então a gente tem que focar em... Melhorar a felicidade ali. Em moradia, né? Da galera. Também finalizar algumas coisinhas aqui. E ver se a gente consegue... Construir a bomba, ó. A gente já tem disponível aqui. Então antes de mais nada, né? Como esse vídeo, né? Era uma de dicas aqui. De como passar pra os tempos modernos. Então eu vou colocar pra construir. Agora a gente tem que esperar a bomba ser construída. E aí construindo a gente desenvolve aqui. E a gente vai ficar tranquilo pra passar de era. Mas isso vai ser no próximo episódio, pessoal. Se vocês puderem deixar o like. Se inscrever no canal que ajuda demais. E a gente se vê na próxima. Obrigado por ter assistido. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.